Bom dia, queridos alunos. A nossa atividade de hoje continua sendo do C e do Si, que a professora explicou. Olha ele aqui, ó, o cavalo Cacau com a ida. Ele tá com cara de feliz aí, mas não tá gostando não, porque lembra que ele mudou, ele deu um castigo pras duas, né, gente? Então, olha lá. Tá escrito assim, encaixe as palavras do quadro na cruzadinha e descubra a palavra-chave. Então, colocando todas as palavras aqui, ó, uma letrinha pra cada quadradinho, vai formar uma palavra nova, de cima pra baixo, tá? É isso que ele quer, que vocês encontrem essa palavra escondida quando todas as palavras forem colocadas no lugar certo, tá bom? Então, no número um, a gente vai pôr cebola. C-B-O-L-A. Segunda, ah, aqui, aí começa um oito, ó, presta atenção, tá bom? Então, eu vou pra bacia, o oito. B-A-C-I-A, bacia. Depois nós temos o quatro, a parecida. Então, começa A-P-A-R-E-C-I-D-A, a parecida. Depois vamos para o sete, ó, sete. Cacique, C-A-C-I-Q-U-E. Cacique, então, Cacique, dá certinho. Cinco, Cecília, é o nome de uma pessoa, então vamos lá. C-C-I-L-I-A, Cecília. Seis, doce, começa aqui. Doce, dois, tecido. T-C-I-D-O. Então, T-C-I-D-O, tecido. E depois, três, cem, o número cem, esse cem com c é número cem, ok? Então, C-E-M, cem. E depois, a palavra-chave é... Aí vocês vão ter que descobrir. A professora não memorizou todas as letrinhas, mas vocês vão descobrir qual é a palavra-chave e vão escrever ela aqui, tudo bem? Agora, forme uma frase com cada uma das figuras abaixo. Então, nós temos cenoura e cebola. Ambas são muito importantes para a nossa alimentação. Cenoura, fonte de vitamina A, muito importante para a gente ativar melanina no sol, tomar o solzinho. E a cebola, também fonte de vitamina C, que a mamãe usa como tempero. Tem gente que não gosta de comer cru, porque ela é meio ardidinha, né? E tem um cheirinho e um sabor forte. Mas é muito importante para a nossa alimentação. Então, vamos inventar uma frase com cenoura. A cenoura é laranja. Pronto. Eu planto cenoura na minha casa. Pronto. Gosto de comer cenoura ou não gosto de comer cenoura. Aí inventem uma frase. Tentem fazer sozinhos a princípio. Mamãe, se quiser ajudar, pode colocar a letrinha móvel. E aí é com vocês, tudo bem? Cebola. Mamãe usa cebola na comida. A cebola é um tempero. Eu não gosto de cebola crua. Ou eu não gosto de cebola na comida. Eu não gosto de cebola de jeito nenhum. Ou eu amo cebola na pizza. Aí coloca uma frase assim, tudo bem? Deixa eu conseguir aqui. Então, nós temos C. 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 4. Cadê o 4? P. Então, C. 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 E aí, começa aqui com tecido. E... Capacete é a palavra, né, gente? Então, é capacete agora. Eu percebi com as palavrinhas. Então, capacete é a palavra que vocês vão colocar aqui. Tudo bem? Espero que tenham gostado da atividade. Tenham um bom dia e uma boa aula. E aí, começa aqui. Come bouffa! Cárdenas! C.